Olá! Hoje vamos falar sobre as licenças Creative Commons. Abordaremos dois tópicos. O que são essas licenças? E explicaremos seis exemplos de licenças que podem ser utilizadas em trabalhos acadêmicos, como TCCs, teses e dissertações e também em periódicos científicos. Esse vídeo tem uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Dê o seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Então, o que são as licenças Creative Commons? Elas dão maior flexibilidade na utilização de obras protegidas por direitos autorais, de modo que os conteúdos sejam utilizados amplamente, sem que as leis de proteção à propriedade intelectual sejam infringidas. As licenças indicam os tipos de permissões e acessos diferenciados. Para utilizá-las, basta escolher a mais adequada para seu trabalho e inserir o símbolo da licença no documento. O uso é gratuito e não é preciso registrar o documento em nenhum local. É importante salientar que essas licenças não tiram a validade dos direitos autorais. Elas dão flexibilidade. Todas elas requerem a identificação da autoria original. Elas servem para utilizarmos as obras sem pedir a permissão, porque esta já foi concedida com o uso da licença. Com isso, elas auxiliam na comunicação científica. Vamos iniciar pela licença Atribuição CC BY. A licença Atribuição CC BY é a mais permissiva. ela permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, desde que ele atribua o devido crédito pela criação original. Então, é possível distribuir, é possível criar obras derivadas, também se pode adaptar e criar e pode ser utilizada para fins comerciais. A licença Atribuição CC BY NC permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que ele atribua o devido crédito. Como vocês podem ver, todas exigem que seja atribuído os créditos de autoria. essa licença, a CC BY NC, ela não permite o uso para fins comerciais. Ela permite, então, que a distribuição seja apenas para não comercial. Pode, sim, remixar, que é criar, né, essas obras derivadas. Também pode adaptar. A terceira licença que vamos apresentar hoje é a atribuição CC BY ND. Ela permite a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído e inalterado no seu todo, com crédito atribuído a você. Então, sim, pode distribuir o conteúdo e pode também ser utilizado para fins comerciais. Porém, não permite as obras derivadas e nem adaptações e criações a partir desse conteúdo, pois ele deve ser inalterado no seu todo. A licença atribuição CC BY SA permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, desde que lhe atribua o devido crédito e licenciem as novas criações sob termos idênticos. Então, pode distribuir, pode criar obras derivadas, porém, estas obras derivadas devem utilizar a mesma licença da obra original. Pode adaptar e criar, mas a mesma coisa, com a licença utilizada pela obra original e também permite o uso para fins comerciais. A quinta licença que vamos apresentar é a atribuição CC BY NC SA. Ela permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribua a você o devido crédito e licenciem as novas criações sob termos idênticos. Então, ela possui duas restrições muito importantes. Ela não permite seu uso para fins comerciais e, também, na hora de criar obras derivadas e adaptações, devemos utilizar a mesma licença da obra original. Então, ela permite a distribuição, porém, não para fins comerciais. A última licença que veremos hoje é também a mais restritiva. Ela só permite o download dos seus trabalhos e o compartilhamento, desde que atribuam o crédito a você, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. Então, é isso. Ela só permite a distribuição, desde que para fins não comerciais. Não permite a criação de obras derivadas, é o remix. Também não permite adaptações. Para a elaboração do conteúdo desse vídeo, utilizamos como fonte o texto Sobre as licenças, disponível no site oficial da organização Creative Commons. Este foi mais um vídeo da Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesc. Finalizamos, assim, este vídeo sobre as licenças Creative Commons. Olá, amigos. E aí Legenda Adriana Zanotto